E aí galera do Rádio Amantes de Tecnologia, se você aí conseguiu comprar ou adquiriu o Batman gratuitamente nas promoções aí do mês passado, você deve ter baixado aí ao tentar jogar notou que o jogo estava em outra língua que não português, e aí quem tentou fazer a mudança para o jogo na linguagem nossa do Brasil, não conseguiu, então vou ensinar para vocês aí um jeito fácil, você pegar o Batman Arkham Knight e traduzi-lo para o português, então a primeira fase eu vou ensinar sem nenhum programa, sem instalar nada, sem baixar nenhuma tradução, você simplesmente vai mudar um arquivo, então o que nós vamos fazer? Espero que você lembre aonde você instalou o Batman Arkham Knight, e você vai ir até essa pasta, no meu caso aqui está no meu HDD, na pasta games, eu instalei aqui, espero que você lembre, qualquer coisa vai em meu computador, dá um procurar em Arkham City ou Arkham Knight, tá, no caso nós vamos traduzir Arkham Knight, dê um procurar e procure a pasta, estando de posse da pasta aí, você vai abri-la e abrir BM Games, tá, e aí abrindo BM Games, você vai ter a pasta config e dentre esses tantos arquivos .in aqui, você vai abrir o BM Engine, tá, o motor aqui do, do gaming, e aí se você tiver a opção abrir com, peça para abrir com o bloco de notas, aqui tem muita opção, então cuida para não descer demais e você se perder, logo no início aqui, tá, na terceira fase tem URL, engine script e engine.engine, você vai vir aqui em engine, nesse ponto engine que é a terceira opção, nessa linha de language, tá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sétima linha, você vai ver que está no INTE, que é a versão internacional, o que que você vai fazer? Vai apagar esse pedacinho e colocar em maiúsculo PTB, que é português do Brasil, vai sair e quando pedir para salvar, você vai salvar. Pessoal, terminando isso, a gente vai abrir de novo o jogo e vamos ver como é que vai estar aí o nosso game. Tá aí pessoal, na tela inicial já dá para anotar aí ó, um clique aqui para iniciar, já começam os menus em português, tá, então eu vou colocar aqui na campanha, tá, tá salvo em alguma parte aqui do começo e vou, para a gente curtir, você se sentir como os americanos se sentiam antes e o Brasil não tinha essa oportunidade de jogar um jogo e ler as legendas, olha aí embaixo que beleza, ler, entender a história, a gente ficava deduzindo pelas imagens, olha só que delícia que é jogar em português. Batman tem um transporte mobilizando mais tanques nos estúdios Panessa, o DPGC vai tirar os homens deles das ruas. Estou indo para lá. Todas as unidades, aqui é o comissário Gordon, temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade, Gotham está sendo atacada, quero que todos saiam das ruas e voltem para o DPGC, não estamos prontos para lidar com o que há lá fora, graças a Deus tem alguém que está. Isso aí galera, olha só que show, não leva em conta a minha jogabilidade daqui para frente, é isso que eu queria mostrar para vocês, como que é bacana você jogar, entender a história. Os dubladores estão de parabéns, fizeram um trabalho fantástico neste jogo, se você baixou ele aí ou adquiriu, você vai gostar muito, muito, muito. Quem é das antigas sabe como é que é desde a era do Master System, Super Nintendo e muitos outros consoles, até o início da era dos PCs, ou o brasileiro aprendia a falar inglês e japonês, ou tinha que jogar por dedução. Agora é a hora de você ajudar, help me, ajude esse brasileiro também aí, se inscreva no canal, ative o sininho, e chama naquele like maroto. Se você precisar de ajuda, não esqueça de ligar o bate sinal, valeu. Se você precisar de ajuda, não esqueça de ligar os seus filhos. Se você quiser, não esqueça de ligar, mas...